Neste último domingo, no programa Estrela da Casa, teve mais uma formação da batalha para decidir o terceiro a ficar na Berlinda. Tudo aconteceu ao vivo. Pois é, gente. E as enquetes já estão bombando em todas as redes sociais. E entramos aqui no site Votalhada, que é um site que faz a soma de tudo, né? De todos os sites e redes sociais. Então, aqui, o voto é para salvar, né? Então, a pergunta é a seguinte. Quem deve ser salvo na quinta batalha? Matheus, Leide ou Nick? Aqui, a preferência do público para ficar com 49% dos votos é o Matheus, né? Leide, em segundo, com 37% dos votos. E Nick Cruz, com apenas 14%. Então, aqui, a gente já tem uma noção, mais ou menos, da preferência do público. E de quem que vai ser eliminado? Que vai ser o Nick Cruz, né? Eu não gostaria que ele fosse eliminado. Eu gostaria muito que essa batalha não fosse formada entre esses três. Porque tem muitas pessoas que não aparecem no jogo. E esses três aparecem. Ou seja, vai sair uma pessoa muito querida da batalha, né? E vai para fora da casa nessa próxima terça-feira. E eu quero saber a sua opinião para quem que você vai torcer e para quem que vai o seu voto, né? Lembrando que as enquetes já erraram algumas vezes. Então, tudo é possível e tudo pode acontecer. A quinta batalha do programa foi formada por Leide, Matheus e Nick. O trio está na Berlinda e uma disputa pela permanência no reality musical da Globo, né? Está formada. A formação aconteceu ao longo de três momentos diferentes do jogo. Estrela da Semana, na quinta-feira, dia 12 e sexta-feira, dia 13. Dono do palco, 14, além da votação aberta nesse domingo, dia 15. Saiba como a quinta batalha do Estrela da Casa foi formada. Na quinta semana do programa, três participantes estão na Berlinda em uma disputa por mais sete dias na competição. O primeiro indicado para a batalha foi Nick Cruz. A indicação parcial do cantor de pop aconteceu após a vitória de Una X na disputa Estrela da Semana. A cantora de pop indicou Nick e Luca para a batalha na última quinta-feira, dia 12. Mas os dois ainda tiveram a oportunidade de lutar por uma sobrevivência na prova duelo. Durante o programa ao vivo de sexta-feira, dia 13, os dois se apresentaram enquanto uma votação ocorreu no G-Show. O público votou por salvar Luca da Berlinda. Pois é, gente, o Lucas é uma pessoa muito querida pelo público e muita gente acha que ele vai ser o primeiro campeão desse programa que está, infelizmente, flopado porque ele começou praticamente perto da Fazenda, que vai começar hoje, segunda-feira. Então, infelizmente, não teve muito acesso para esse programa que vai acabar sendo flopado, infelizmente. Em um segundo momento, a prova dono do palco foi disputada no último sábado, dia 14, em uma dinâmica de sorte. A vitória ficou entre Nicole Luizzi e Gael Vici e o cantor de pop levou a melhor, se consagrando como um jogador que venceu todas as dinâmicas do programa. Gael também precisou indicar um concorrente para a batalha e indicou o Matheus. Por fim, o terceiro nome da quinta batalha do Estrela da Casa foi definido neste domingo, em votação aberta durante o programa ao vivo. Mesmo com definição feita durante o programa, o cenário já foi sendo solidificado ao longo das últimas 24 horas. Isso porque Evelyn agiu como uma peça central para que Lady Murillo fosse indicada para a batalha. A cantora de sertanejo circulou entre ambos os quartos rivais e cada um contava com o voto dela para definir a batalha. Enquanto o quarto azul acreditava que Evelyn poderia votar na Emiss Mayara, o quarto laranja contava com o voto dela na cantora de gospel. Tanto o Naex quanto Gael Vice estavam imunes por vencerem as provas Estrela da Semana, o dono do palco respectivamente. O cantor de sertanejo Luca também não poderia ser votado por ter ganhado a prova duelo na última sexta-feira, dia 13. Durante a dinâmica de votação ao vivo, a disputa ficou entre Lady e Emiss Mayara empatadas com quatro votos. Gael Vice, dono do palco, desempatou salvando sua amiga e colocou Lady Murillo na batalha. Assim, a quarta batalha do programa foi formada por Lady, Matheus e Nick. O participante menos votado é eliminado na próxima terça-feira, dia 17. Antes da eliminação, os três cantores na batalha, mais o Naex, Gael Vice, também o hitmaker da semana, se apresentam no Festival Estrela da Casa. Além disso, um convidado também se apresenta no Festival por ter sido convidado pelo hitmaker. Com votação igual à última edição do Big Brother, o Estrela da Casa possui dois tipos de votação, voto único e voto de torcida. A novidade no reality é que o voto é sempre para salvar e que há duas votações semanais, o duelo e batalha. Enquanto o duelo é uma prova para escapar da Belinda e ocorre todas as sextas-feiras, a batalha é o equivalente ao paredão do BBB e termina com a eliminação de um participante. Nas duas oportunidades de votação, são utilizadas o voto único e o voto de torcida. E eu quero saber a sua opinião, quem que você acha que vai ser eliminado nesta terça-feira. Deixe no comentário a sua opinião, deixe o like e se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.